E toda a glória, e todas as mãos, é sempre que o Senhor te ama. Que entendimento de todo o meu coração Se o que eu dou Ó Deus, arruinou os vossos mistérios Infunda em nós aquele amor perseverante Que levou Maria para a lindade a nós Separou-se do Mestre Que vive e reina para sempre Amém Queridos irmãos e irmãs Nós iremos sair de processão agora Após a bênção final E temos aqui a presença da Juliana de Paulo Seu esposo Ela irá hoje abrilhantar a festa Com maravilhosos chumos Fazendo o louvor de Deus para nós Fazendo a alegria de glorificarmos a Deus Às vezes a canção Às vezes o louvor E nós Então faremos da seguinte forma A nossa posição Como eu disse para vocês Durante o novembro Ou seja, são duas finas Um lado para o outro Na nossa rua Não precisamos nos precipitar Teremos um tempo Após o tempo da nossa posição Para irmos até os andores Colocarmos a mão Fazer o nosso coração Mas durante a nossa posição Vamos procurar manter a organização Temos sonorização Em todo o percurso da nossa posição Então, um atrás do outro Venha com o time Organizado Porque o belo para Deus É sempre bom E manifesta também Nosso carinho para o Senhor Entendeu? Então, quero nos convidar Assim, nesse espírito Nessa alegria Caminhando nessas ruas Testemunhando a sua fé Obrigado, Maria Cristiana Por estar aqui Conselhando E que Deus abençoe a parte Amém Vamos receber a bênção de Deus O Senhor esteja com o vosso Seja com o vosso Pela imediência e santo De Santa Maria Magdalena Nossa Padreira Deste de todos vós A bênção de Deus Todo poderoso Pai, filho E Espírito Santo Amém A alegria do Senhor Seja vossa Seja em paz O Senhor que vos acompanhe Lá fora Serão distribuídas as velas Que você vai utilizar Onde a voce Superbú Que teremos Para nós Amém Seja com o vosso Música Amém. Amém.